A guerra foi uma guerra, uma guerra onde a gente sobreviveu, um jogo difícil, um jogo onde a gente sabia da dificuldade, o time correu muito, principalmente o tal do Romero, como corre, então é engraçado, mas a gente está com parabéns, um jogo difícil, a gente conseguiu os três pontos, que eram os objetivos, e segui, segui passo a passo, devagarzinho, as coisas estão acontecendo, acho que três bolas no gol, acho que foi muito, e um gol, então o principal é os três pontos, por isso que a gente está muito feliz. É uma vitória do sistema defensivo do Corinthians, e qual o tamanho dessa vantagem? Dá para ganhar muita confiança com quatro pontos de diferença? Dá, nos dá confiança, cara, a vitória do grupo, acho que todo mundo se dedica, mas a defesa é uma defesa muito segura, né, cara, se tem jogadores ali de qualidade que faz bem feito o papel de defesores, né, e a gente ali na frente, a gente procura tentar ajudar ali também, na marcação, começando lá da frente, e as coisas estão dando certo, então o grupo todo está de parabéns, porque o Corinthians vem se dedicando muito, né, claro que é uma vantagem considerável, mas ainda não acabou o campeonato, não virou nem o turno ainda, então tem muita coisa para acontecer, mas a equipe está no caminho certo. Agora o começo é impressionante, né, continua e cada vez mais é o melhor da história dos pontos corridos, porque vocês vão somando vitória atrás de vitória, dá para apontar, assim, o que é o principal para o Corinthians chegar numa campanha tão surpreendente como essa, tão fantástica, a gente fala sempre assim, o Corinthians foi menosprezado lá atrás, ok, mas agora acho que nem mesmo o mais otimista esperava que o time tivesse um aproveitamento de quase 90%. Não, realmente não tem como cravar que a gente teria um começo tão brilhante assim numa competição que é o Campeonato Brasileiro, né, nós sabíamos da nossa capacidade de trabalhar de lá atrás, muitos criticaram o nosso time, mas nós sabíamos que é onde a gente podia chegar, é claro que é um começo realmente surpreendente, né, mas a qualidade a gente tem mostrado, a gente tem corrido, a gente tem batalhado, tem trabalhado, o Fábio sempre está nos alertando que ainda não ganhamos nada, porque não adianta nada a gente começar a fazer um começo brilhante, de pular na frente, começar as coisas a dar errado, pra gente achar que já é o campeão, né, ainda não, ainda tem muita água pra passar debaixo da ponte, ainda mais a equipe com essa humildade, a gente vem jogando a cada jogo como se fosse o último jogo do campeonato, e é por isso que a gente atende esses êxitos. Você é um dos mais experientes, o time tem muitos meninos, o time ainda precisa, como equipe, como conjunto, como força, de resultados como esse de hoje, contra adversários fortes, contra favoritos, candidatos diretos ao título, o time vai crescendo, à medida vai conquistando resultados como o de hoje? Claro, né, você vai ganhando, e ganhar um jogo desse, conta o Grêmio aqui, que até então em casa não tinha tomado nenhum gol, sofreu um gol e acabou resultando na nossa vitória, então não dá confiança, o pessoal dentro dos mais novos, começa a ver que também tem que trabalhar pra poder entrar no time, que o time tá um time bem forte, né, então é nos dar confiança total, ganhar do Grêmio aqui é muito difícil, eu me lembro as poucas vezes que eu vim aqui e ganhei, então a gente tá de parabéns, o grupo todo tá trabalhando com muita seriedade, com muita humildade, é merecedor da onde está.